Ah, o respeito pelos onze é grande A ex-endemoniada foi, agora vão os dois Cadê os onze? Cadê os discípulos? Bate na porta Quem abriu? Não sei A primeira vez? Pedro, o mais velho Vamos supor que dessa vez seja João O discípulo mais novo que Jesus tinha Há quem diga que o João fosse um adolescente Quando foi chamado para o ministério de ser discípulo de Jesus O texto diz Tristeza e lágrimas Ele abre a porta e diz O que foi? Estamos de luto Aos dois pegando fogo João Chama os outros Temos uma novidade O que foi que houve? Jesus está vivo Entrou na nossa casa Nós falamos com ele Vocês deram glória Os senhores não deram não A Bíblia diz E eles ouvindo que ele vivia Que fora visto por eles Não creem Os discípulos não creem Não creem E agora vamos entender Por que que não creem? Porque na cabeça dos discípulos Jesus jamais deixaria de aparecer para eles Para aparecer com a ex endemoniada Na cabeça dos discípulos Jesus deixaria jamais De aparecer para eles Para aparecer para dois anônimos Quem são vocês? Os caras somos nós Os pambas somos nós Quem andou com ele Quem viajou com ele Quem comeu com ele Quem jantou com ele Quem faz parte da caravana particular dele Somos nós Ele vai deixar de aparecer para a gente Mas essa é a graça do evangelho Você está achando Porque tem tempo da igreja Você já está mandando no céu Na palavra No espírito Em Jesus Jesus fala com quem quer Jesus aparece para quem quiser Jesus manifesta-se para quem quiser Ai, 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 Jesus Eu não quero polemizar Eu não quero pegar pesado hoje Não quero Mas tem gente que está enganado Eu tenho 30 anos da igreja E daí? Eu tenho não sei quem Meu pai é fulano de tal E daí? Jesus não está preso Jesus está solto E ele se manifesta Para quem quiser Que ele se manifeste Eu vou fazer uma pergunta aqui hoje Alguém aqui Pode não ser pastor, presbítero, evangelista, diácono Pode não ser nada Mas já recebeu A revelação Do ele estar vivo Levante a tua mão para o outro Você sabe o que é que me chama a atenção? Vem comigo Vem comigo Vem comigo O senhor sabe o que é que me chama a atenção? Quem é Maria perto dos dois? Quem são os dois perto dos onze? Pastor é Pedro que está lá dentro Pastor é João Os presidentes da igreja Os presidentes da igreja Com o filho de Jerusalém Pedro Tiago Não discípulo Porque o discípulo Tiago Morreu pela espada de Herodes Em Atos doce Esse discípulo Que é um dos presidentes da igreja É o irmão de Jesus Que segundo Paulo Aceitou Jesus Quando Jesus ressuscitou Aí se converteu Em o evangelho São os principais da igreja Esses são os caras Mas estão presos Trancados dentro de casa E vivendo o evangelho Do ele morreu A Maria tinha demônio Mas está do lado de fora Sorriso na cara Ele está vivo 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 Levante a sua mão Levante a sua mão Não adianta Não adianta Conhecer a Bíblia Diz eles Apocalipse Se pra você Ele está morto Teu conhecimento Não vale de nada Jesus Está Vivo Esta é a maior verdade Do evangelho É rebaixão da araia É isso aí Ele está vivo Pode adorar Ele está vivo Pode dar glória Pode exaltar Ele está vivo Como é que o senhor Como é que o senhor sabe Que ele está vivo Eu saio de casa Falando com ele Eu entrei aqui Sentindo a presença dele E eu estou aqui Todo Arrepiado Porque ele Está Vivo Eu estou cansado Eu estou cansado De Pedro Pedro e João Pedro e João São discípulos Que tem tempo de igreja Conhecimento Conhecimento de coisa Mas o evangelho deles É do Jesus Morreu Eu estou cansado De gente Querendo calar Marias Eu estou cansado De gente Querendo calar Os anônimos Por que pastor Quem sabe é eles Quem tem é eles Quem senta é eles Mas o evangelho deles Era a tristeza e do choro E querem calar Maria Porque a Maria viu ele vivo Quer calar os dois Porque os dois Viram ele vivo Que Deus esta noite Vire o jogo E faça esta igreja Entender Que o que mata Na nossa vida É esta verdade Ele está vivo Aleluia 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 Aleluia